Na minha opinião, isso é um projeto muito bonito, efetuado nos grandes centros da cidade, monitoramento realmente da creche. O que é que quer dizer? Eu, na época do projeto, eu coloquei para 90 dias que fosse fiscalizado. E agora eu entrei com uma emenda colocando para 30 dias. O custo seria menos e tudo bem. Eu acho que nós temos que contemplar realmente essa situação. Nós precisamos ter esse monitoramento de como a criança está sendo atendida, como a criança está sendo cuidada realmente. Que eu tenho certeza, que é um exemplo de Itaja, é um exemplo, né? Mas nós temos que trabalhar sempre com o trabalho de prevenção, sempre cuidando realmente. O único objetivo é esse do projeto.